Assunto, está em votação. O deputado, se andar contrário, se levanta. Está aprovado o pedido do governador Alvaro Cidra. Aqui tem outro pedido do governador Alvaro Cidra. Requer informação do Filipe de Qual a atual situação que se encontra na Praça da Vila Maria. Quais são os projetos do Filipe de Qual com a Praça da Vila Maria? Contra o Executivo Presidencial Sancionar a situação caótica da Praça da Vila Maria. Senhor Presidente, também foi abordado por moradores próximos a essa praça, não só moradores, como pessoas que frequentam esse local. Eu tive o conhecimento que me apresentaram lá os bancos quebrados, até tem fotos aí, bancos quebrados, banheiros que nunca funcionaram, estão lá trancados. Gramas que estão completamente destruídas, sujeira, falta de pintura, falta de manutenção e até iluminação. Então, eu estou pedindo ao senhor prefeito municipal também que se manifeste a favor desse local, e dessas pessoas que moram nesse local, porque estão com o maior abandono essa praça. Então, quero que o senhor prefeito tenha a ciência do problema, para se não der para arrumar esse ano, que no próximo ano, ele se manifesta aí e vem de encontro com o conselho da população. O senhor ouvinte da TV, da Rádio Vitinga, Srs. Vereadores, imprensa, srs. visitantes, eu queria primeiramente, parabenizar o vereador Valdeci pelo trabalho e empenho que vem fazendo sobre a Vila Maria. O senhor está de parabéns, o senhor está de parabéns, o senhor está de parabéns. Eu queria também aqui dizer ao nosso colega, que inclusive o meu colega no SIC, o futuro humano agora, o senhor prefeito, prometeu que vá para as praças, inclusive a Vila Maria ganha um convênio reservado para o doutor Régio de Oliveira, ainda adaptado, para a construção da praça do Jornal do Esporte, na área de Vila Maria e Paineira. E aqui embaixo, onde está nas Paineiras, vai ser o Parque Infantil, já no próximo ano que vem. Ele, no começo de ano que vem, já começa a revolver. E eu também, eu posso também criticar o prefeito, que foi morar naquele setor, porque ele fez um grande empenho, nos deu fim na Ponte da Fonseca, na escola. E eu tenho ali, muito amigo, que é a escola, a Maria Paesqueles Soares dos Santos. Colaborou muito também com o povo-socorro da Vila Maria. Colaborou também com a Vila do Cás, ali no alto da Vila Maria. Colaborou também com a Semidas na Vila Maria. Também está colaborando também ali, nessas áreas que citou já. No próximo ano, já tem previsto a área verde. E já previsto, quando vem, ali no canto do treco da Vila Maria, até o treco do cemitério, vai ser... O tipo que foi feito no passeório, já está com o instrumento dos vereadores. E também, eu queria dizer, se ele terminar, com o apoio do novo colega Valdeci, que era da força do governo, do presidente do novo vereador, que tem mais aqui, aquele treco do CDI, até o treco da Vila Maria, deu estado e parabéns ao seu prefeito, e teria uma iluminação da Vila Maria também, que hoje é um dia. Inclusive, o senhor Valdeci fez uma informação muito séria, muito séria, que a praça da Vila Maria está de frente à igreja. E até o seu padre, o reclamo, aquela sujeira, que a gente tem entramado. Mas acredito que o ano que vem, que o senhor yourself está trazendo parabéns pelos dito. E acredito, que o senhor seu prefeito, reformar aquela praça, fazer isso que eu cite aqui, tenho certeza, vão fazer um previsível, vão criar autonomia nos altos da Vila Maria. Está em votação o pedido do novo colega Valdeci Mamorados recentais, contrários e elevados Estamos agora no partido do vereador Estão aqui no pedido do vereador Romildo Sancho Pedido de formação referente à instalação da internet grátis Neste município Boa noite, Sr. Presidente Novos colegas vereadores, presentes, ouvintes da Rádio Tentura AM, que estão nos ouvindo neste momento Sr. Presidente, este pedido que eu fiz o Sr. Presidente Que é o novo colega Aldo Rodrigues Sousa Caminhando ao seu café De fato, esse comentário sobre a internet Eu, Sr. Presidente, eu acho que eu vi um pouco de falta de interesse Porque antes tinha sempre a divulgação que ia ter essa internet E o povo vê nosso vereador, assim como eu, né? Cobrando, cadê a internet? Que já vai dois anos, essa internet não instalada E muitos estão pagando provedor aí Estão estando na internet E eu gostaria, Sr. Presidente Que o Sr. Presidente, entrasse e te ferisse no meio a respeito dessa internet Pedisse mais umas informações mais adequadas Para a gente passar por esse povo que tanto espera Que foi uma... uma... como é que diz? Foi uma promessa vazia, né? Porque até agora essa internet não se encontra nessa cidade Então muitas pessoas, a própria computadora, estão esperando a internet Então já são dois anos esperando essa internet Então, eu gostaria, Sr. Presidente Que o Sr. mandasse com carinho E mandasse essa resposta Para o Sr. Prefeito Para ele divulgar quando que vai ser instalada essa internet No nosso município Porque esse povo está esperando E comprar computador já vão 24h com a célula Já pagaram o computador Né? Então se é 24h com a célula que a maioria das lojas faz Em 20h ou 28h Já pagaram a prestação do computador É, já está avançando Já se ultrapassou Já, né? Porque computador em 6 meses já avança Então... Não, Sr. Presidente O computador já está ultrapassado Então o que ele for dizer Bem certinho Mandar esse requerimento Para o Sr. Presidente Para o Sr. Prefeito Para divulgar essa internet Quando ele vai ser implantado em nossa cidade Muito obrigado O Sr. Presidente O que disse o Sr. Presidente 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 Água, não faltava água naquele bairro. Hoje já está lá abandonado. Agora eu queria saber por que que largaram aquilo ali, gente. Por que? Agora o povo fica vendo o navio com dinheiro jogado fora, empatado lá, criando ferrugem. Agora para quem gastou o dinheiro? É chamar uma população de tonto, gente. O povo não aguenta mais isso aí, não. Não aguenta mais isso, gente. Então que faça alguma coisa a respeito desses reservatórios, não é só no Rio de Janeiro da casa, não. Tem reservatório aí que está jogado tudo regaçado, porta, telhado. Tem até buraco dentro do reservatório. Porque eles já fizeram buraco. Fizeram buraco lá dentro, entrando até gente lá dentro. Então, meu Deus do céu, é dinheiro público, gente. É dinheiro nosso. Então, mas a gente tem que ver isso aí como vereador, gente. Por quê? Ele tem que ter solução. Agora faz isso, faz isso, esquece o que está feito. Vamos fazer o que está feito já, gente. Vamos reformar, né? É, dá uma parte progredor. É a vida dos bancários, o senhor está falando de reservatório de águas aí em cima, né? Com certeza. É, a vida dos bancários é um bairro que é... Há 12 anos atrás, ele foi aí até bispo pela administração. Mas de 12 anos pra cá, a vida dos bancários falta muita, muita atenção pra ela. Eu acho que tem um reservatório de águas, se pode ser utilizado, se há jeito e se há necessidade, eu acho que tem que pôr em prática, assim, pra parabenizar o senhor. Muito obrigado, meu novo colega. Porque a gente, eu fico, eu não... Olha, eu como vereador, eu fico indignado por certas coisas. Porque eu acho que se está feito, vamos refazer, gente. Vamos esquecer política. A política acabou de 8 de outubro, vai dois anos, vamos trabalhar pro povo, né? Agora fica essa briga, essa recha, é que falando de tal que fez, é que falando de tal... Gente, para com isso, vamos trabalhar pro povo. O povo não aguenta mais ficar esse briga-briga, prefeito contra prefeito, e vereador contra prefeito. povo que paga. Então, eu acho que tinha que acabar esse negócio de briga, de política, de partido. Eu acho que o povo está cansado disso, não aguenta mais, principalmente aquele povo da vida dos bancários que foi prometido o campo, de política, foi prometido o quadra, internet, ônibus, e nada foi cumprido naquele bairro. Os coitados estão lá, o nosso colega Valdeci já pediu ônibus, num passo que diz que quebra o ônibus. Que quebra o ônibus? Eles são sendo humanos igual nós, gente. Se você não manda ir para o imposto e forzindo outros bairros, agora, o povo não aguenta essas brigas de política. Até quando vai isso? Até quando vai, esse povo agora chega daqui de 2012, aí vai gente lá, ô, senhor, só bota em mim, porque eu vou pôr uma quadra aqui, eu vou pôr um campo aqui, vai, vai um monte. Eu gostaria desse povo, desse de outro jeito, esses prefeitos, vereador, qualquer um que for lá, que briga por aquele bairro, que não briga, que está esquecido, já faz que o meu nome colega está falando aí, 12 anos, 12 anos que aquele bairro está esquecido. E não é só aquele bairro, nossa, presidente, tem mais bairro aí, Taquarau mesmo, que diz assim, mas é um bairro também que é esquecido. Hoje está saindo daquelas casas lá, entendeu? Eu sei que vai melhorar um pouco, mas eu acho que tem que dar mais, né, uma atenção para esses bairros carentes, gente, porque o povo não está, está cansado. O povo está cansado, senhor presidente, de essas briguinhas, soubemos, já citou isso aqui, soubemos, já citou, para que essas brigas de política, para que essas brigas de vereador com prefeito, prefeito com ex-prefeito, porque saiu um pouco, porque nós ficamos sofrendo com isso, gente. Então, eu acho, senhor presidente, em nome de Jesus, nós vamos acabar esse ano, o ano que vem é outro, a luta, quero que Deus tenha, vim de saúde a todos nós, vereador, para nós estarmos aqui, lutando, para ajudar esse povo que tanto precisa, que nem o tenente veio aí, o outro se expressou, para ajudar esse povo que precisa. Então, vamos, reunir, reunir, unir, executivo, legislativo, judiciário, para resolver o problema de nossa cidade, porque eu faço, eu sou prefeito hoje, eu faço, o outro prefeito vem, já não faz porque foi o que fez. Isso aí não existe. Eu acho que a população, não tem nada a ver esse presidente. Eu acho que a população, tem que ter mais respeito, porque eles que elegem vereadores, que elegem prefeito, que elegem tudo. Então, eu acho que tem que ter mais respeito com a população. Muito obrigado.